E aí, galera firmeza? Estamos aqui hoje pra falar do quê? Lookinho! Nunca fiz nada de look aqui no meu canal, tipo, mostrando look, nananã. Já teve de tênis, mas hoje eu resolvi mostrar uns lookinhos pra ir no bailinho. E na verdade, os meus looks de ir no bailinho são os meus looks do dia a dia que eu vou pra qualquer lugar. Pra festa, pra baile, pro bar, pra padaria, pro shopping. Eu não tenho muito essa de, ah, look pra sair, ah, look pra não sei o que, look pra faculdade, look nananã. Não, eu sempre tô do mesmo jeito. E eu pensei em três looks, quatro, na verdade, porque esse que eu tô também conta. Com o mesmo tênis, pra vocês verem que dá pra usar vários tipos de roupa e estampa, enfim. E o tênis que eu vou fazer, a combinação, é o Puma, suede. Esse ano faz 50 anos desse tênis. E eles estão lançando 50 modelos desse tênis, tipo assim, exclusivos em collab com uma galera, ou então inspirado em alguma arte, em algum artista, enfim. E esse daqui é um desses 50 tênis comemorativos da Puma, que é o suede. Que inclusive tá sujo, porque eu não tiro ele do pé todos os dias. E enquanto isso, vocês já podem se inscrever aqui no canal, comentar. Se vocês querem ver, sei lá, meu armário. Que isso não rolou até agora, porque, mano, pro meu quarto tá arrumado, é assim, nunca. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer esse esforço pra vocês, mostrar meu armário, mais meus tênis, minhas pochetes, brinco, enfim. Aí a gente faz um tour lá pelo meu armário. Ó, uma calça jeans preta quase básica com essa listrinha, antes que vocês me perguntem, é da Zara, com um topinho verde, basiquinho também, antes que vocês me perguntem, é da Bal. Ó, ele é cruzadinho atrás. E pra compor esse look, tipo, você pode usar, sei lá, uma blusa amarrada na cintura, pode colocar um brinco, o tênis, óbvio, pode colocar uma mochilinha, uma pochete. Uma calça jeans, também é da Zara, antes que vocês perguntem, com uma listrinha aqui. Aí na barra eu sempre dou uma dobradinha, quando eu uso de tênis. Aí ela eu escolhi usar com, tomara que caia, que é da Side by Side. Inclusive eles têm todas as cores, gente, meninas, usem, porque é o que eu mais tenho usado ultimamente. Uma calça xadrez, justa, é tipo uma legging. E eu escolhi colocar um pouco de cor, porque eu não sou muito de cor, né, mas às vezes eu uso. Uma blusinha básica da Zara, de manga comprida. E tudo isso eu vou combinar com tênis. Aí pra compor os looks, vocês podem usar brinco, colar, eu não sou muito de mudar colar, eu sempre tô com o meu basiquinho. Gente, a roupa tá cheia de pó. Anel, pochete, sei lá, uma boina, um boné, que eu uso sempre aí, vocês podem ver no meu feed do Instagram. Aí todos esses looks que eu tô aqui, tanto o que eu tô também, que eu tô com um camisetão e uma calça legging preta, dá pra você não só usar com tênis, dá pra vocês colocarem botinha, dá pra colocar couture, no salto, pra quem usa salto, tipo, mais bonitinho, que deixa o look mais chique. E assim, não sei, gente, eu não sou muito ligada, tipo, ai, Instagram de moda, site de moda, ai, o que tá em denso, o que não é, tipo. Por exemplo, a Sofia Rich, eu gosto dela, vocês todos sabem que eu gosto, e tipo, às vezes eu vou lá no Insta dela, vejo, tipo, curti um óculos que ela tá usando, aí eu fico com isso na cabeça, tipo, acabo comprando um parecido. Tênis tal, do desfile da próxima temporada, gostei do tênis com isso na cabeça, quero comprar o tênis quando sair. Mas não tem, tipo, ai, me inspiro no jeito que aquela menina se veste, tipo, não tem, eu só vou juntando uma coisa ou outra que eu gosto e sai assim. Tem amigas minhas que eu gosto do jeito que elas se vestem, a Gil é uma delas, a gente se veste meio parecida, às vezes, ou não. Tipo, é que eu sou mais desleixada, ela é mais cuidadosa. Então foi isso aí, os quatro lookinhos que montei com tênis. E eu acabei de perceber que, assim, eu falei do brinco, tal, mas eu esqueci de trazer o... Nada é perfeito, né, gente? Alguma coisa eu teria que ter esquecido, eu esqueci de trazer os brincos. E pensei em coisa que dá pra acrescentar nos lookinhos também, são óculos, que eu não falei aqui no começo. Espero que vocês tenham gostado, votem aí nos comentários se vocês preferem o look 1, 2, o 3 ou 4. E se vocês querem ver mais vídeos assim aqui no canal. E tamo junto, muito obrigada, até a próxima. Se inscreve, dá like, deixa aí seu comentário, ativa aqui o sininho, é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho